Eu acho que para o Flamengo foi muito ruim naquele período o fato de ter aquele intervalo que o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, né, lá no treino elétrico, e começou e ficou um tempo, e os caras recebendo prêmio aqui e tal, a meu ver eu acho que houve uma... É, já estava em ritmo de férias, né? Depois teve que recomeçar, você vê que o primeiro jogo contra o time lá da Arábia, se no primeiro tempo os caras fazem aqueles gols que eles perderam, podia ser um, é, podia sair antes e ser muito, como aconteceu com o Palmeiras, com o Internacional, entendeu? Imagina você sair, levar três daquele time. Pois é. Pois é, né? É, então até o pessoal se entrar no jogo foi, levou um certo tempo, por quê? Porque ficou uma semana que, porra, comemora aqui, tem festa daqui, festa dali, ganha o prêmio aqui e tal, nós não, nós saímos de uma final de Carioca com o Vasco, uma pauleira danada. É, o Campeonato Carioca no final do ano, né? Foi, era, e a gente tinha jogado, nós jogamos sete decisões em um mês, cara. Caraca! É, é, sete, nós jogamos mais três contra o Cobreloa, jogamos uma do Campeonato Carioca e mais três contra o Vasco, entendeu? Então foram sete jogos decisivos. Nesses, 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 nesses 40 dias, aí veio o Mundial. Então, a gente jogou em um domingo no Vasco, segunda-feira a gente tava viajando pra Los Angeles, ficamos três dias lá e tal, vamos pra Tóquio. Cara, mas a gente sempre concentrado, não perdemos a... É, de certa forma a ajuda tá sempre concentrada. Ajuda, exatamente. Porra, só acaba dia 14 de dezembro a gente ia ter férias. E foi o que aconteceu, a gente só relaxou depois do jogo, cara. Então eu acho que esse relaxamento, eu acho que não fez bem ao Flamengo nessa... Porra, mas eu tinha muita esperança, cara. Eu assisti aquele jogo lá com muita esperança. Cara, porque assim, pareceu que... Parecia que dava até o tempo inteiro. Sim, sim, sim. E você não sabe o que aconteceu comigo, né? O quê? É... Eu... A gente, eu tava no Japão. E sempre vi as finais de madrugada lá. Esse jogo foi... É... Dezembro, não foi em dezembro, não. Foi em dezembro, sim, né? Foi em 2019, é. Foi? Não, não, tô falando de 2019. Foi final do ano mesmo. Foi final do ano. Foi final, acho que foi... Não sei se foi 21 de novembro ou 21 de dezembro, sei lá. Eu sei... 21 de dezembro. 21 de dezembro. Eu sei que esse dia, 21 de dezembro, foi o dia que mudaram a nossa semifinal da Copa do Imperador. Então, o Caxima jogava semifinal do... Em Caxima, a semifinal do Imperador. E o que é que eu fiz? A gente tinha que marcar a passagem. Isso, ainda mais porque era dezembro, a gente tinha que marcar a passagem logo. E eu marquei a passagem em outubro, setembro. Não tinha a menor ideia de que era final do Mundial. Não, 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 não sabia disso. Então, tá, e eu vou lá. Aí, pô, você tá... Marquei a passagem e tal. E o jogo seria duas horas da manhã, no horário do Japão, três horas, sei lá, um negócio desse. Seria a hora que eu tava no avião. Mas, sentando no avião, por ter o cartão lá, platino lá, né? Você tem direito à internet. Aí, eu encontro lá, na hora do... Peguei o avião e falei, cara, ó, hoje é a final e tal. E um cara, que era o comissário, ele falou, ó, pô, ele gostava de futebol, era internacional. Ele falou, vem aqui na hora do jogo, eu venho aqui te ajudar. Aí, pô, o cara sentou no chão, cara. O comissário pra tentar me ajudar. Ele falou assim, tem um problema sério. Todo esse período do jogo, nós vamos estar passando na China. E passando na China é bloqueado. Puts! Caralho, cara. Que desespero. E aí, pô, duas horas da manhã já, começando a ver o sono, dormi. Eu acordei sete horas da manhã. Você vê que a tal... A falta... Os caras não ligam muito lá pra isso. Porque eu acordei, aí peguei lá, entrei na televisão pra ver jornais e tal. Ninguém falando disso. Ninguém falando nada do jogo, cara. TV inglesa. Aí eu botei lá. Aí aparece uma notícia lá e tal. Isso já era oito horas da manhã. Notícia lá e tal. Aí foi um a zero. Eu, meu inglês, eu entendendo bem e tal. Mas quando botou o Roberto Firmino, aí eu falei... Gol contra, ele não vai fazer, pô. É, boa. Então, assim, isso mostra que eles realmente não ganham muito valor pra esse jogo, né? Não é um título... Eles estão muito mais interessados no título da Champions, né? Da Champions, da Champions, da Champions. Aí esse jogo é meio festivo, né? Pelo menos a sensação que eles têm. Mas não tem aquela história de que, ah, não vão lá pra ganhar. Vamos lá pra ganhar. Tá claro. Vamos lá pra ganhar. Vamos lá pra ganhar, porque... A torcida que liga menos, né? A torcida que não... Não cobra. Não cobra, é, exato. Não tem cobrança. Ah, se você for lá ganhar ou não, não tem cobrança nenhuma. É, com certeza o time quer ganhar tudo. É, lógico, claro. A gente queria ganhar a Supercopa. Não, e você vê lá nos títulos deles... Tá lá. Tá lá o Mundial e tal. Todo mundo bota no corrido. Eu falo, cara, o Flamengo tem que ganhar mais o Libertadores em breve, claro. E pra resolver com o Libertadores. Vocês ganharam uma vez, vocês ganharam outra. Tem que ter a decisiva pra... É, e é o teu negócio. Hoje existe muito mais possibilidade, né? Nossa época, pra ir pra uma Libertadores, tinha que ser campeão brasileiro mesmo. Era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Eu lembro, você deu uma entrevista que o Gabigol chegou a... Não sei quantos gols na Libertadores. Tornou o maior artilheiro da Libertadores pelo Flamengo, né? E aí começaram a falar que ele tinha passado a sua marca e tal, não sei o quê. E aí eu lembro, você deu uma entrevista e falou, pô, legal que ele passou. Mas olha o que vocês estão falando. Porque na minha época, quando chega esse número aí, ninguém falava nada disso, né? Eu não sabia que essa era a marca, era tão importante. Exato, é, exato. Vocês querem entrevista minha? Nunca vieram falar comigo, pô. Na época lá, né? Eu cantava esses anos todos com uma... Ninguém falou nada, como é que você se sente e tal. Agora, você quer que eu dei uma entrevista falando da marca? Pô. Dos outros ainda, né? Marca, marca, marca. Eu sempre digo que marcas, né? Record, são feitos para serem batidas, pô. Legal. Sendo do meu time, melhor ainda. Melhor ainda, exato. Porque tá dando alegria ao meu torcedor, pô. É, mas isso mostra, acho que um pouco que... Assim, desde que eu conheço pro Jornal de Torcedor, a gente tá sendo pós a sua geração. Então a gente só viu o Flamengo mal por muito tempo, né? É... Eu também vi antes. Antes também, exatamente. O torcedor, eu vi muito. Mas aí você tinha o poder de entrar em campo e mudar. A gente é dois gordinhos que ficam olhando, pô. Né? Doutor com o embaixamento lá, desesperado. Meu Deus. Mas então, o que parece que a gente vê é que lá atrás, parecia que a Libertadores não era tão importante pro futebol brasileiro como é hoje, né? Hoje, porque tanto que a gente joguera tudo por muito tempo, né? É, mas era complicado mesmo, cara. Os brasileiros sofriam muito. Primeiro, era o único país que falava português, né? Então, os caras metiam a mão, faziam o diabo. Tanto é que os europeus passaram a jogar aquele... O Mundial, depois que alguns brasileiros começaram a ganhar. Porque o negro não queria ir na Argentina. O Ajax se negou a jogar na Argentina. E quem veio foi um time da Suécia que jogou a final. Por causa disso. Eles não vinham, não. Não interessa pra eles. E era aquele time lá do Cruyff, do Esfera Toda. O histórico também. E eles não tão nem aí pra... Ah, não vamos não. E não vieram. Aí veio o time aqui. Teve um... Não sei se teve um ano também que no Mundial foi disputar o vice-campeão. Alguma coisa. Teve alguma coisa dessa também. É, mas agora o futebol brasileiro tá vivendo uma era de supremacia aí no futebol sul-americano, né? Teve duas finais seguidas aí de brasileiras. E três campeões seguidos. Três campeões seguidos brasileiros e tal. Parece que tá na nossa vez de ganhar tudo, né? É, porque... Mas hoje você tem todo mundo vendo, né? Sim. Ele é transmitido pro mundo inteiro. Não é só pro... Pra Argentina ou... E tem VAR agora também. Tem VAR, né? Os argentinos tem umas coisas que não rolam mais. Não, como é BOL agora é outra história. Então, não dá pra fazer. A gente via claramente, mesmo no ano que a gente foi campeão, as coisas que aconteciam. Afinal, o que aconteceu lá em Santiago, você não vai acreditar. Foi melhor a gente não ter ganho, porque podia ter problema pra gente sair de lá, se a gente é campeão lá. Os caras fizeram de tudo. Fomos jogar um jogo na Bolívia, num campo que só tinha policial em volta. Caraca. É, tava dando pra sentar no quartel. Nós fomos jogar com a seleção brasileira no Paraguai, eliminatórias, que quebraram o nosso ônibus inteiro. O vestiário, quebraram tudo. A gente só tinha as telinhas, tivemos que todo mundo abaixado no ônibus com a cortinazinha, com os vidros tudo quebrado. Caraca. Nego jogando mijo no pessoal do banco, da comissão técnica e tal, no Gezeba. Era, 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 era a selva. Era complicada, era complicada a parada, entendeu? E a gente daqui, sabe quem ia? Ia o pessoal da, da Federação Carioca só. O presidente, que teve sempre, o Otávio Pinto Guimarães, sempre teve junto. Mas da CBF, não ia ninguém, não. Melhorou, né, então, né? A gente já melhorou, né? É, hoje, hoje, hoje melhorou tudo. E hoje tá sendo filmado tudo, então os caras não podem fazer essas coisas todas. E a, aí a final... E todo mundo gostava de jogar aqui. É lógico. Minha no Maracanã, aquela beleza. Aquele palco lindo, não tinha nada, bem tratado. Vai jogar em mina no Mineirão, vai, entendeu? Lá tudo, as coisas todas, né?